Boa, boa, boa rapaziada, tô aqui na Rua do Grau Eu e Deus sozinho A meta é aperfeiçoar o corte rapaziada Tá acostumando com o freio, a meta é aperfeiçoar o corte O corte pra quem não sabe é essas surfadas Entendeu? Eita porra É bom treinar sozinho aqui sim, porque você se concentra Tem um bicho bem no meu painel Vai embora Morreu no meu dedo Que nojo Precisa aprender a fazer esse bicho Essa curvinha, ela nem é tão acentuada Mas e aí rapaziada, vocês estão gostando da evolução do Grau? Pra quem não conseguir nem levantar a moto Fala aí O vento tá vindo de lá pra cá Por isso que na volta eu consigo desenrolar mais do que na ida Porque se não ficar jogando contra, mano O vento tá no vento O vento tá nesse sentido Eu preciso só dar mais um tapinha pra ela ficar no corte que eu quero Ela já tá no corte Só que eu gosto do corte bem alto, mano Eu acho mais bonito Aqui ó Essa é a altura Eu gosto do corte que ela fica bem alta, mano Fica bem mais bonito de ver Quem vê de fora Ó Esse é o corte, ó Entendeu? Quando a moto boiar na embreagem Você tem que domar ela no freio E não deixar ela voltar, mano Eu gosto de cortar e depois conseguir voltar Os corte é a chave Os cortes quebram Sempre que vem carro Respeita os caras Geralmente a mulher aprende a dirigir Os carros passaram Agora nós podemos ir Tem um tronco ali no meio da rua Eu preciso tirar aquele tronco, mano Desceu e tem ele Dá espaço pra moleza não, fio Desceu, tem ele e zaga Ó, de primeira Segunda Cortou Retomou É assim, Pivete Uma coisa que eu quero explicar pra vocês, rapaziada É... Que é uma coisa que funciona comigo Desde quando eu sou pequeno Desde quando eu sou criança Que é o seguinte, rapaziada Um exemplo, né Eu já passei da fase de aprender o grau O grau eu já sei Certo? Mas agora eu estou na parte de aperfeiçoar Ou seja Eu já sei puxar o grau de primeira e de segunda Mas eu quero aperfeiçoar o meu grau de primeira e de segunda Eu quero aprender a cortar Eu quero aprender a raspar Eu quero aprender a cruzar as pernas Entendeu? Isso aí é só aperfeiçoamento Se eu ficar fazendo Se eu ficar fazendo arroz e feijão Que é Puxar e levar Deixa eu tirar esse tronco daqui Eu não vou cair Por quê? Esse bagulho eu já sei, tá ligado? O grau você só cai depois que você sabe Quando você vai aprender uma manobra nova Ou se dá algum desacerto, mano O freio esquenta Ou você passa num buraco e seu pé sai do freio Aí é o desacerto da vida, tá ligado? Mas se o seu freio estiver ok Se estiver na linha reta, mano Você não cai Depois que você já sabe o grau Você não cai, tá ligado? E o que acontece? O ser humano é foda, mano Quando eu não sabia nada Eu queria o quê? Eu falava Eu ouvia aqueles moleques ficando no marcha Até a moto cortar Até a moto cortar É o grau feio, né? Aí eu falava Nossa, mano Se eu soubesse fazer isso, velho Eu tava feliz Aí eu aprendi a fazer isso Levantar a moto e ir até acabar com o motor Aí o que aconteceu? Aí eu falei Ah, mano Agora eu quero aprender de segunda, né, mano? Tá mó feio esse grau Aí só ficando naquele grau Xoxo Eu aprendi de segunda Eu falei Ah, da hora Agora eu quero aprender a raspar, né? Raspar cortado Aí tentar Aí consegui Aí aprendi a cortar Aí deu certo Só que todas as vezes que eu ia tentar um bagulho novo, rapaziada Eu não ia naquela intenção de tipo assim Ah, mano Não sei se vai dar certo Se der certo, deu Se não der, eu caio E já era Eu ia num bagulho e tipo assim, mano Vai dar certo a caminhada Em toda a minha vida eu fiz isso Às vezes num lance do futebol É... Ou era chutar ou não era, fio E eu falava Mano, essa bola vai entrar, mano Eu me concentrava Chutava o bagulho E o bagulho entrava, tá ligado, mano? Às vezes você fala Mano, será que eu vou conseguir acertar um quebrão? Aí você vem de engana Aí você fala Mano, consegui Sabe por que, rapaziada? Porque você acreditou em você, tá ligado? Você fala Mano, eu consigo tocar a caminhada Eu vou aprender o bagulho Você não tem que ficar Ai, mano, será que vai dar certo? Será que não vai? Esse corte é o mais chave, rapaziada Entendeu? Então é isso que acontece, mano É... Vai fazer um bagulho Vai treinar um bagulho novo Mano, eu vou conseguir a caminhada, parça Eu falo isso aí pro bigode direto O bigode fala Hugo Eu quero tentar raspar, mano Mano, eu sei se eu vou conseguir Eu falei Moleque, você consegue Vai, maluco Fica de frescura, não Vai, vai, vai Já comece a acelerar ele Vai, vai, vai Você consegue Você consegue, você consegue, você consegue Aí ele vai Daqui a pouco ele volta Cara, eu consegui raspar, mano Estou mais feliz Porque é tipo assim, rapaziada O nosso cérebro Sabe que a gente consegue a caminhada Só que ele mesmo nos limita Ele fala Mano, eu não quero me machucar Eu não quero Quebrar uma perna Eu não quero me tomar um saladão Então Eu Vou travar O cara, mano Eu não vou deixar o cara fazer Porque o seu cérebro Ele quer 100% de segurança Para você, mano 100% E o grau Não é 100% de segurança É o que eu estou te falando Se você vir aqui, ó 20 por hora Aí vim Puxar de segunda Fio, isso aqui você não cai, mano Você não cai, você não cai Você não cai, você não cai Mas vai tentar um bagulho novo Puxar de segunda Abrir o tanque Cruzar as pernas Tocar neutro Raspar Aí, mano O grau vai ficando cada vez mais difícil Cada vez mais difícil Cada vez mais difícil E a sua limitação do cérebro É a mesma fita Por que que os cara foda Conseguem Cruzar as pernas Cruzar a mão Tocar neutro Cortar de giro Suicida Porque A cada manobra Que ele foi Fazendo Ele foi aumentando A confiança Que ele tem em ele mesmo Entendeu? Uma coisa Os moleques me falam Hugo, você consegue Eu estou vendo o seu grau Eu vejo que você já consegue cortar Os moleques falavam isso pra mim Ô, Hugo Olha a altura Que essa moto está, mano Você está pendurando a XRE Por que que você não corta? Porque você não aperta a embreagem Meu corpo não conseguia, rapaziada Eu deixava a moto retinha A minha mão ficava assim, ó Travada No acelerador E eu ia Se eu apertasse a embreagem, mano A moto ia no embalo dela, tá ligado? Os moleques, Hugo Para, mano Esse baguinho está feio já, caralho Por que você não aperta a embreagem? Por que você não aperta a embreagem? Fala, mano Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo A partir do momento Que eu coloquei na minha cabeça Mano, eu posso Eu vou dar certo Eu consigo, parça Foi poucas, mano Entendeu? Ó Entendeu, rapaziada? A partir do momento Que você coloca na sua cabeça Moleque Chama a resposta Para você mesmo, mano Fala Eu consigo Tocar a caminhada Vai Entendeu? 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 O moleque Que joga a moto Na minha mão E fala Hugo Eu confio em você Toca essa moto Eu vou pegar a moto E vou tocar, parça Vem o moleque Vem o moleque Com a XRE das novas Falou Hugo Eu confio em você Toca a caminhada Pum Pendurei o bagulho O moleque Vem com a meiota Falou Hugo Da hora, mano Você é firmeza Pega o bagulho aí, mano Eu sei que é o seu sonho Pega o bagulho aí Toca a caminhada Pendurei a meiota Mano Confio em você, rapaziada Não tem nem um mês Que eu estou treinando Todo dia Eu venho todo dia Todo dia É que nem academia Todo dia Todo dia Todo dia eu venho, rapaziada Todo dia eu venho Sem falta Todo dia Todo dia A menos que estiver chovendo Se não tiver Solzinho assim Todo dia Se estiver frio Eu ponho blusa E marcha Todo dia Entendeu? Você vai criando A confiança em você mesmo Rapaziada Se o moleque Vem com a targa E vai falar Hugo, tol Vamos Quero ver, filho Vai Se acaba Oxe Entendeu, rapaziada? Só que você tem que saber As suas limitações Se o moleque Vem com a carenada Aqui Eu tenho a carenada Se o moleque Vem com a carenada Eu falo Mano Sai fora com esse bagulho Eu não consigo Entendeu? Ainda Não consigo Ainda Se não vai para um lado Vai para o outro Se não sobe para cá Sobe para cá E é assim que vai Rapaziada Entendeu? O bagulho é você se divertir Parça Você se divertir Passa uma dica Para vocês Do quebrão Rapaziada Quebrança Vai fazer o que? Vai vir de primeira marcha Vai tacar a segunda Vai parar de acelerar Aí você dá o quebrão O carro desgraçado Desculpa Coronavírus Você vai Tacar a segunda Parar de acelerar Dar o quebrão E voltar a acelerar É assim que funciona o quebrão Fechou rapaziada? Tenta puxar um de terceiro aqui Vamos ver se sai alguma coisa Último grauzinho do vídeo O vídeo está grande demais Mas espero que vocês tenham Entendido a visão O bagulho é simples Acho que eu não vou conseguir Porque eu não tenho inclinação Se tivesse inclinação O bagulho é subir Mas é nóis rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Certo? TI Tchau Tchau Tchau